Olá, meus amores! Pró-Maria aqui de volta com vocês em mais uma aula, em mais um momento nosso, né? Já fizeram como a Pró-Maria? Já arrumaram a postura de vocês? Organizaram aí todo o espaço, né? Olha, caderninho, tudo bonitinho aí, a garrafinha de água, tudo pronto para mais uma aula. Pois é, a nossa aula já vai começar, a nossa aula de número 203. Pois é, já estamos aí na nossa aula de número 203. Bom, não esqueçam de passar, né? Dar aquela passadinha esperta lá no YouTube, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever lá no canal da Seduc, né? Ativar o sininho das notificações. Passa lá no Instagram também, faz uma selfie bonita aí, marca a Seduc, né? Para depois vocês aparecerem lá nos stories, né? Vamos lá, então, começar a nossa aula. Vamos só esperar o slide chegar aqui. Estou aguardando, vai vir. Mas enquanto isso, quem aí está animado em conhecer, né? E saber o que é que acontece lá no próximo ano letivo de vocês, né? Eu acho que a Pró-Maria, na verdade, esqueceu de alguma coisa aqui, esqueci. Esqueci de compartilhar o vídeo, mas Maria, a outra Maria, já está compartilhando aqui o material. Não se preocupe não, tá? Mas me contem aí, né? O que é que vocês estão aguardando lá do quarto ano? Porque ele já está batendo na porta aí. Está tipo a aula de número 200 que já passou. O quarto ano já está batendo aí na porta de vocês, gente. Mas o ano letivo aí que vai se iniciar daqui a alguns dias. Mas até um periodozinho de férias aí. Aquele descanso. Vai até dar tempo de vocês sentirem saudades aí, né? Dos coleguinhas, dos professores. Nós vamos começar aqui agora, de fato, a nossa aula, tá? O slide vai ser compartilhado e apresentado. Aí, porque foi Pró-Maria que tinha esquecido de compartilhar. Bom, anúncio publicitário. Nós, lá na aula 200, né? Falamos sobre o jornal, a Pró falou de anúncios, né? Que aparecem lá nos jornais, né? Bom, será que todo anúncio, ele de fato é um anúncio publicitário? Porque eu posso anunciar que eu estou vendendo, por exemplo, essa tiara. Ela dizia assim, não, eu estou vendendo uma linda do Ceara. Maravilhosa e tal. Mas seria um anúncio publicitário isso? O que é que difere aí o anúncio publicitário dos outros anúncios, né? Então é isso aí que a gente vai descobrir na nossa aula de número 203, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-Maria aqui, mais uma vez com vocês. e um assunto tudo bem gostoso de a gente estudar. Bom, mas é para dar aquela aquecida, aquela aquecida massa, vamos assistir um videozinho, né? Falando aí sobre os anúncios publicitários. Fiquem bastante atentos, né? Nas características, né? Quais são as características do anúncio publicitário? E comecem a analisar aí, né? Que aquele anúncio que a gente faz, olha, vende-se geladinho. Aqui tem pão. Será que é um anúncio publicitário? Ou o anúncio publicitário, né? É uma coisa um pouco aí maior, onde tem partes um pouco aí diferentes desse, né? Que a gente consegue ver aí nas ruas, né? Não que o publicitário não esteja na rua, também está. Mas é muito comum a gente ver o quê? O vende-se, compra-se, né? Mas vamos lá. Prestem atenção, porque daqui a pouco, o questão de instantes daqui é para eu estar de volta. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na vídeo-aula de hoje, iremos conversar sobre anúncios publicitários. Atualmente, nos deparamos com anúncios publicitários em todos os lugares, como na TV de nossa casa, quando o filme ou programa que estamos assistindo faz uma pausa e vai para os comerciais. E também no YouTube, quando vamos assistir a algum vídeo e este vídeo é interrompido por um mini-vídeo com propagandas. Os anúncios publicitários também podem ser encontrados em outros sites na internet, em jornais, revistas, pontos de ônibus. A forma que esses anúncios irão aparecer irá depender do lugar em que se criará este anúncio. Vamos ver um exemplo de um anúncio. O que acharam? Será que dê vontade de comer melão? Já viram algo parecido, como um anúncio com frutas? O título rei melão nos faz recordar do filme rei leão. Isso também pelas capas serem parecidas. Nesta imagem, vemos também a frase o legítimo herdeiro do trono hortifruti. O que acharam desta frase? Saberiam explicar o que ela quis dizer? E a frase Aqui a natureza é a estrela? Essas frases, considerando também a imagem do melão, são importantes para a criação do anúncio. Elas ajudam o anúncio a parecer mais interessante e criativo, chamando a atenção das pessoas, assim como o título O Rei Melão. A primeira frase faz uma brincadeira lembrando da história do filme rei leão. Vemos que o melão é um legítimo herdeiro, relembrando, assim, a trama do filme rei leão, com um desentendimento por conta de quem deveria assumir o trono. A segunda é uma frase que possui o valor de slogan. Os slogans são frases de efeitos criadas pelas empresas e marcas de modo a criar algo que faça as pessoas se lembrarem daquele produto ou daquela empresa. Neste anúncio da empresa Hortifruti, o slogan que notamos é justamente este. Aqui a natureza é a estrela, podendo a imagem da estrela nos relembrar a fruta carambola cortada. Vemos que as cores neste anúncio são bem fortes e chamativas. Estes efeitos existem para chamar a atenção de quem está vendo este anúncio. Vimos que ter a atenção das pessoas é algo muito importante nos anúncios publicitários. As letras que notamos na imagem possuem o tamanho devido de acordo com a sua importância, ou seja, de acordo com o que o olho precisa olhar primeiro. Portanto, frases com letras maiores são as que possuem maior importância. E vocês, saberiam dizer sobre para que servem os anúncios? Vimos que o material dos anúncios pode estar dentro do tema de materiais para vendas. Por isso, os anúncios são criados para informar as pessoas e atraí-las a adquirir algum produto. Os anúncios devem ser apropriados para todas as idades. Por isso, é muito importante que procurem algum adulto caso se sintam influenciados. Você consegue se lembrar de algum anúncio que te deixou animado, curioso, ou que te deu vontade de comprar o produto? Vocês acham que tudo que está nos anúncios é verdade? Não podemos nos esquecer que a função dos anúncios, além de informar sobre os produtos, é nos convencer a comprá-los. Por isso, precisamos ter bastante certeza se aquilo que está sendo anunciado é algo que precisamos ou realmente queremos. Pois bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Ótimos estudos e até a próxima! Voltei, né? E aí, no finalzinho, ela fala que a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está vendo se a gente realmente quer comprar aquela coisa. E aí, a pergunta para vocês é lembraram de quê? Quando ela fala sobre isso, sobre a sustentabilidade, a gente precisa comprar só aquilo que a gente, de fato, precisa, né? E aí, os anúncios publicitários, eles estão espalhados o tempo inteiro, né? E vamos ver daqui a pouco alguns exemplos no decorrer da aula, na verdade, a Pro já traz aí esses exemplos, justamente para vocês terem esse desejo de comprar, né? Os anúncios de pizza, de hambúrguer, ou de comida, na verdade, são em grande número, né? Tanto que esses anúncios publicitários para se comprar alguma coisa de brinquedos, né? Principalmente os brinquedos, eles ficaram, né? Precisam passar por um crivo aí, né? Que crivo, na verdade, é uma análise, uma análise de um grupo e ficou proibido, é, acreditem, né? A maioria dos anúncios aí de brinquedos, eles são proibidos. Por quê? Para não incentivarem as crianças, não incentivarem vocês a quererem coisas que vocês não precisam. Porque, segundo, né? A agência aí que regulamenta isso, que faz esse estudo, eles entendem que as crianças ainda não têm o poder de entenderem que, olha, isso eu preciso, isso eu não preciso, isso eu quero, isso eu não quero, e que vocês seriam facilmente influenciados aí pelos anúncios publicitários. Mas vamos adiante, né? No conteúdo. Gente, cadê o número? Aqui. Quando nós escrevemos um texto, né? Até porque, desde o início, né? Do nosso ano leitivo aí de 2021, falamos sobre diversos tipos de texto. E quando a gente escreve, né? É porque a gente quer comunicar alguma coisa a alguém. Então, isso não é diferente aí no anúncio publicitário. Quando se constrói, quando se pensa, né? Na criação de um anúncio publicitário, é porque a gente quer comunicar alguma coisa a alguém. Porque a gente quer informar sobre aquilo, né? E a depender aí do tipo de informação ou do tipo de comunicado que desejamos fazer, a gente pode aí utilizar gêneros textuais diferentes na hora de escrever. E a Pró trouxe aqui uma imagem pra vocês, né? Banho e tosa. Aqui, o seu cão sai um gato. Então, aí, é um exemplo, né? De anúncio publicitário. O anúncio publicitário, geralmente, é utilizado nas propagandas que vemos aí na televisão. A gente vê em revista, em outdoor, em panfletos, né? Quem aí nunca recebeu um panfleto na rua? Ou na rua, ou com o carro aí estacionado? E aí, eles entregam aqueles panfletos. E o objetivo desse tipo de anúncio é convencer as pessoas a fazer alguma coisa. E, geralmente, essas coisas estão aí ligadas ao comércio, né? Que é o comprar e o vender. Então, o anúncio publicitário tem uma ligação direta aí com o comércio. E a gente vai retomar uma outra situação. Feira de Santana é uma cidade absurdamente comercial. O comércio aí, né? gera muito emprego. As coisas são criadas pensando aí na movimentação do comércio da cidade. E, obviamente, né? Feira vai ter aí muita publicidade. Bom, e aí, pensando aí nesses anúncios publicitários, eles precisam ser expostos a um local onde muitas pessoas irão ver, né? Seja ele no jornal impresso, seja ele aí na TV, seja ele aí no Altidó. E precisa utilizar palavras certas para convencer quem está vendo aquele anúncio ali de comprar, né? Então, quem vê precisa se sentir atraído, precisa sentir o desejo de comprar aquela coisa ou de fazer o que aquele anúncio ali está pedindo, né? Propondo, digamos assim. E aí, a gente tem uma imagem, né? de Isis Valverde segurando a oral B. Do lado dela tem Caon Reimo e ela diz agora só falta você. Ou seja, né? As estrelas usam a oral B. O sorriso que ela tem aí é por conta da oral B. Bom, outra característica importante aí dos anúncios publicitários é que é necessário adequar a linguagem utilizada no anúncio para o público que se quer atingir. Então, se aquele anúncio ali, né, é voltado para crianças, pronto. Vai ter uma linguagem própria para a criança. Se aquele anúncio ali, né, é voltado para os pais, vai ter uma linguagem que vai, né, fazer referência a alguma coisa ali dos pais como esse que a gente está vendo aqui. Neste dia das crianças, não deixe de presentear seus anjinhos, né? E aí tem duas crianças, né? As asinhas e tal. Faz referência às crianças. Não, são os anjos. Ah, é um anjinho ao linguajar aí dos pais, né? Palavras que os pais utilizam aí para definir os seus filhos. Nós vamos seguindo aqui. Por exemplo, né? O anúncio de uma loja de brinquedos não pode possuir palavras difíceis, pois precisa ter uma linguagem fácil e acessível para as crianças entenderem. Então, a gente vai olhar aí, né, esse anúncio publicitário da Anvisa e tem assim, higienize suas mãos. E aí tem uma mão cheia de desenhozinhos, né, que são aí os micróbios, as coisas que podem estar aí, né, quando a nossa mão está suja. E, obviamente, uma criança que olha isso aí vai parar e vai olhar e vai pensar, né, vocês... Pô, não precisa nem fazer a leitura. Ele vai imaginar que a mão, ela está o quê? Suja, né? Porque está cheia desses monstrinhos aí e que ela precisa, né, passar por uma higienização. Então, é uma linguagem fácil, apenas três palavrinhas e já tem higieniz em suas mãos. As outras coisas, a gente vai subentendendo porque a gente está observando aí a imagem. E aí, ao observar essa imagem, a gente entende a mensagem que esse anúncio aí ele quer passar. Tem apenas três palavras, uma mão e os desenhos. Mas tem muita coisa aí que pode ser contada através dessa imagem. Bom, para fazer um bom anúncio publicitário, é importante que o texto possua algumas características que vão ajudar a conseguir o propósito de convencer o leitor. Essas características fazem com que um anúncio tenha uma estrutura já pronta, né? Então, existem algumas coisas que já caracterizam aí, né, o anúncio. E aí, do lado, tem um anúncio que não está vendendo nada, né? Diga não ao bullying, zoação e violência não são brincadeiras, né? E aí, a gente já olha a imagem do menino ali, né, que está sofrendo bullying de um outro. Tem outras duas crianças ali que também já estão bem tristinhas ou que estão sofrendo bullying ou, na verdade, que não estão gostando da situação. E aí, tem outras informações, né, abaixo aí desse anúncio publicitário. Então, conseguiram perceber que a Proja trouxe, né, vários exemplos aqui. Trouxe, né, o do McDonald's, trouxe aqui o do bullying, trouxe o do coronavírus que era para lavar a mão, né? Bom, a estrutura aí do anúncio publicitário. Bom, o título, né, a Pro montou, esse anúncio, ele é um pouco maior, né, lá na frente vocês vão ver a imagem dele, só, a Pro só trouxe, assim, a imagem dele um pouco maior, mas vocês vão perceber que ele é maior e a Pro precisou ir cortando aí as partes para vocês terem o entendimento, né, do que era cada uma dessas, dessas coisas, né? Bom, a estrutura do anúncio publicitário. A Pro trouxe aqui, né, uma estrutura, né, do anúncio, no entanto, nem todo anúncio possui todas essas partes. Alguns vão possuir apenas essas, outras vão possuir essas e outras partes, né? Mas vamos lá. Basicamente, ele tem que ter, né, o título, que é uma frase curta e atrativa ou impactante para chamar a atenção do leitor e o fazer ter vontade de ler o resto do anúncio. Então, nesse caso aqui, né, esse texto, esse anúncio publicitário que foi aí do governo da Bahia, né, qual é o título? Coronavírus, né, Covid-19. Então, quando esse anúncio ele foi lançado, foi no início aí, né, da pandemia e, obviamente, quando as pessoas viam esse nome, elas se sentiam atraídas para quererem o quê? Saber mais informações aí a respeito disso, né? Bom, a outra coisa que o anúncio publicitário tem é o quê? Uma imagem, né? A imagem é uma das partes mais importantes aí do anúncio, pois a maioria das pessoas só tem vontade de comprar alguma coisa depois que vem uma foto bonita deste produto. Quem nunca sentiu desejo de comprar uma comida depois de ver aquele queijo derretido, aquele chocolate, né? E aí você sentiu a necessidade daquilo. As propagandas, né, de restaurantes, de pizzarias, de sorveteria, eles fazem questão de mostrarem esses produtos. Então, os anúncios, né, publicitários, as campanhas publicitárias trazem exatamente isso aí, né? A imagem que vai fazer, ó, você, nossa, como eu quero aquilo. e aí você vê aquela imagem e deseja aquele produto, né? E quando é um aviso, né, é um anúncio publicitário aí, não tem uma função comercial, como foi a lá da mão do coronavírus, você olha a imagem, lembra que a Pró falou, olha, tem só três palavras aqui, mas a gente tem uma imagem, essa imagem aqui, que é a da mãozinha assim, ela tem aí muito significado, porque o desenho, né, os bonequinhos que estão ali na mão contam muita coisa, então faz com que você, ó, tenha a sua atenção naquela imagem ali, naquele desenho. Vamos seguir aqui. Então, a imagem é uma das partes mais importantes, porque vai dar, fazer o que você tem vontade de comprar, você tem a vontade aí, né, de continuar lendo. Então, aqui a gente tem a imagem das mãos sendo lavadas aí. Bom, o corpo do texto, né, é nessa parte onde está o anúncio em si, um texto não muito grande que anuncia o que é o produto ou ideia. Fala das qualidades e vantagens, com frases atraentes que convençam aí o leitor, né, então, quais seriam aqui, né, as partes que seriam o corpo do texto, né, então o corpo do texto, a Pró colocou aí as setinhas para vocês visualizarem. Alguns anúncios, né, não possuem corpo do texto, porque eles só deixam as coisas o quê? subentendidas para o quê? Para você usar o seu imaginário, você usar a sua criatividade aí para, olha, montar o que está faltando, né, o slogan, né, o slogan, o que é que é o slogan? O slogan é uma frase curtinha que se torna aí, né, a identificação daquele determinado produto ou marca, como um cartão de visitas, uma frase que irá fazer todos que escutarem se lembrarem automaticamente do produto que está sendo anunciado, né, então aqui, nesse caso, não é um produto, mas qual é o slogan? A prevenção está em nossas mãos. Então, quantos slogans aí, né, a gente escuta, né, no nosso dia a dia, né, dentro da nossa cidade, por exemplo, existem várias lojas aí que tem slogans específicos que quando a gente fala aquela frase, automaticamente a gente já pensa aí, né, naquela, naquela loja, daquele determinado produto, né, bom, alguns exemplos aí de slogans conhecidos, não de feira, né, mas do Brasil de modo geral. Hellmann's, a verdadeira maionese, Tim, viver sem fronteiras, Bombril, mil e uma utilidades, Tomur Doril, a dor sumiu, viva o lado Coca-Cola da vida, como? Porque se sujar faz bem. Eu aposto aqui, né, que dessas seis frases, pelo menos duas aí você já ouviu, né, porque na TV elas passam aí o tempo inteiro, né, que são as campanhas publicitárias, né, que são formadas por uma pagana televisiva, por material impresso, outdoor, e aí a Pró trouxe pra vocês, né, alguns anúncios publicitários, né, pra gente começar aí a fazer uma análise, né, então vamos lá. Dor de cabeça, Tomur Doril, a dor sumiu. Precisou, né, dessa informação aí? Vocês perceberam que a dor sumiu, literalmente, né, a palavra dor sumiu, mas automaticamente, né, você já sabe o que estava escrito ali, porque esse slogan, ele já tá, de tanto a gente ouvir na nossa cabeça, olha, a gente já sabe, né, olha, refresco maratá, né, prove dessa fruta, né, e aí tem, né, o novo sabor, que é jabuticaba, o sabor da fruta dentro do saquinho, né, então, essa, essa, o sabor da fruta dentro do saquinho é o slogan aí do, é, da empresa maratá. Bom, e aqui no Doril, tá tudo, né, montado, na verdade, justamente, olha, pra fazer referência aí a esse medicamento, né, vermelho, né, a pessoa que tá aí na imagem, né, Helio Dela Penha, ele tá com o terno vermelho, microfone vermelho, porque essas são as cores aí do medicamento, mas percebam, quando a gente fala, olha, tomou Doril, inclusive, o tomou Doril, virou uma expressão, né, que diz o que, que a pessoa sumiu, cadê fulano, cadê João, olha, tomou Doril, porque a pessoa sumiu, então, isso aí ficou tão fixo na cabeça das pessoas, que elas usam não só, né, pra fazer referência ao remédio, mas pra uma ação das pessoas. Café da Lu, você já experimentou um café gelado? Aqui tem, refrescância e energia, novidade no verão, compre um e ganhe outro, então, qual é aí o slogan desse café da Lu? É o que? Refrescância e energia, então, a imagem, né, é de um, de um, de um café, e aí, você percebe pelo gelo aí, que esse café vai estar o que? Gelado, né, e que, obviamente, se ele vai estar gelado, ele vai te dar uma refrescância. Bom, até então, né, as coisas eram pra ser vendidas, mas olha só, esse outro anúncio publicitário aqui, gripe é doença séria, vacine-se, né, de 10 de abril a 31 de maio, então, quais são as informações aí? Que a gripe é uma doença séria, e a pessoa precisa do quê? Vacine-se, né, de 10 de abril a 31 de maio, é a informação que tem. Como a Pró disse pra vocês, né, nem todo isso, nem todo anúncio publicitário, vai ter todas aquelas partes, né, qual a ideia principal aí, do anúncio publicitário, convencer alguém a alguma coisa, né, bom, aí, nesse anúncio publicitário, já diz logo de cara, olha, gripe é coisa séria, né, vacine-se, eu poderia, né, fazer um anúncio publicitário, e dizer, ah, vacine-se se você quiser, a gripe, é, a gripe tá aí, não, quando ele diz, olha, é coisa séria, você precisa se vacinar, e já põe a data, já é pra te dizer, te dá uma informação, e diz, pô, eu tenho que me vacinar, e eu fico nessa cabeça, poxa, a gripe é séria, ela pode trazer aí outros problemas, ela pode levar à morte, né, então, o anúncio, ele já traz aí, subentendido essas informações. Presunto saboroso é Aurora, né, e aí é uma campanha do Aurora com o Guga, né, que foi, foi um tenista, né, e aí ele mostra aí o sanduíche, você já fica pensando, nossa, quero comprar um pão de sal, e comer aí com presunto assim, um pão bonito, né, passe assim, aquele desejo, e aí você já associa a qualidade da pessoa que está vendendo o produto, quem é a pessoa que está vendendo o produto aí nessa imagem? Guga, né, e aí você olha o sanduíche, e aí você olha o sanduíche, poxa, deve ser um sanduíche de qualidade, né, então, para ter um sanduíche, para ser tão bonito assim, obviamente, o presunto também é o quê? De qualidade. Aqui, Coca-Cola, café, foco extra para o seu dia, né, e você junta as duas coisas, né, o café, né, que tem aí a cafeína, que dá mais ânimo, e mais disposição e energia, e a Coca também, que tem cafeína e que também dá mais disposição, né, e aí juntando, né, Coca-Cola, café, qual o slogan? Foco extra para o seu dia, embaixo, vai embaixo, tem assim, hashtag, vai no gás, né, então, é aí a campanha publicitária da Coca, justamente para divulgar o quê? A Coca-Cola, né, que tem sabor aí de café. Encontrei quem realmente me entende, EF Kids, de criança, a gente entende, né, então, olha só, não tem a logomarca da empresa gigante, né, tem uma criança, que é, e tem assim logo, você, o pensamento dela, encontrei quem realmente me entende, e aí depois você vai ver, que se trata de um laboratório da cidade, né, EF Kids, de criança, a gente entende, então, você já percebe o seguinte, que é um laboratório qualquer? Não, é um laboratório destinado a crianças, né, Bom, seguindo aqui, racismo, eu enfrento com verdade, Tia Mar, jornalista aí, digital, influência, né, e você, como enfrenta o racismo? Também é uma campanha aí, publicitária, olha, para se enfrentar o racismo, né, olha, eu enfrento com verdade, né, e aí tem uma mulher negra, e aí tem acesso, né, tem um site para você acessar, e deixar aí o seu depoimento, o que é o enfrentar com verdade, são os relatos, né, dessas pessoas, dessas situações aí de racismo, né, de mostrar como acontece, para que as pessoas se conscientizem, que, obviamente, não faz sentido nenhum. Bom, chega de trabalho infantil, quando a infância é perdida, não tem jogo ganho, né, e aí tem uma criança, é, com a mochilinha, né, que, obviamente, faz menção aí à escola, e o bonequinho, né, a criança, ela vai estar o quê? Com a roupa da seleção, então, se no meu país, tem trabalho infantil, não adianta a seleção brasileira ganhar jogo nenhum, não leve na brincadeira, trabalho infantil é ilegal, denuncie, olha só, esse é outro anúncio publicitário aí do, do governo, né, e aí do lado, tem um aparelhozinho de bater ponto, né, é, o desenho desse aparelho de bater ponto de brinquedo, então, trabalho não é brinquedo, não é brincadeira, então, ele é ilegal, e a gente precisa denunciar. Um outro anúncio aí, que é do governo de São Paulo, e olha só, o feriado é prolongado, mas o banho, não precisa ser, use água com inteligência, então, esse aí é o slogan, use a água com inteligência. Cinco novidades para deixar você de boca aberta, né, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, por quê, né, qual é o fechada aberta, você mastigando, né, então, essas cinco novidades, né, que ele traz aí, né, a caixa de bombons, que tem a, as especialidades da lacta, né, o mini bis, o bis do saquinho, o sonho de valsa, a dua, né, e o bis de avelã, então, as novidades são tão maravilhosas, que você não vai conseguir parar de comer. E aqui, esse foi o anúncio que a Pro trouxe para vocês, né, lá na frente, vocês já conhecem, e, infelizmente, a nossa aula cega ao final, mas, a Pro tem uma dica aqui para vocês, né, que tal, né, vocês criarem aí, o anúncio publicitário da escola de vocês, né, imagine só, né, anunciando aí, a escola de vocês, por que que as pessoas devem escolher a escola de vocês aí, para estudar no ano letivo aí, de 2022, né, e nos outros anos letivos, por quê? Né, Então, que tal aí, né, vocês pensarem nesse anúncio publicitário, né, anunciem e pensem, né, por que, né, que no próximo ano letivo, você, né, a pessoa que vai receber aí o seu anúncio publicitário, vamos imaginar um outdoor, que a sua escola vai colocar um outdoor, e nesse outdoor, né, vai ter lá o anúncio, falando de quê, né, da sua escola. Como seria o slogan aí da sua escola? Como seria essa campanha publicitária, tá? Bom, fez isso aí, não esqueçam de depois o quê? Olha, lavar as mãos, porque vocês vão utilizar material de colorir, né, com certeza. Usem álcool em gel e, se for necessário, usem máscara. Um grande beijo aí de Pró Maria, e até a nossa próxima aula. Beijo! Tchau! 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 Tchau!